Coronelzinho, pô! Ó! Como foi na cabeça? Tomou lá um toque! Tomou lá um toque! Toc! Tô armado, JD! Tô, pô! Sente a pistola do pai aqui, ó! Aaaaah! 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 Tá cheio de gracinha ali, caralho! Aaaaah! Tô sangrando, meu filho! Dá uma gazinha, dá uma gazinha no papo meu! Aaaaah!